Max Verstappen é o pole position em um quali que virou noite às 4 horas da tarde, inclusive a pista de Interlagos tá bem suja após a tempestade, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e eu quero começar aqui esse vídeo sobre o qualifying do final, porque é o seguinte, nós tivemos no Q3 uma situação bem atípica, eu particularmente não lembro de ter visto algo parecido, não de virada de tempo na Fórmula 1, de tá sol e depois chover, não tô falando disso, mas de como foi, o céu simplesmente ficou escuro em Interlagos e inclusive as imagens que mostravam a pista naquele momento deixaram bem claro que você não tinha visibilidade pra poder continuar com o qualifying, pelo simples fato que Interlagos não tem a luz artificial, é dependente da luz natural, então nesse caso você vê que o quali foi interrompido e simplesmente virou noite em Interlagos, foi uma coisa impressionante, o pessoal que mora em São Paulo, que mora na região do Interlagos ali e tal, deve já tá acostumado com isso, mas pra quem é de fora, não vê sempre, foi impressionante, ano passado eu estava lá no autódromo e não foi desse jeito, o tempo fechou, tal, choveu, mas não foi desse jeito que virou literalmente noite. Qual que é o problema ou a consequência disso? Bom, nós tivemos ventos fortes que inclusive detonaram algumas arquibancadas, caiu a parte superior de algumas arquibancadas, até onde eu sei, até onde eu vi no momento da gravação deste vídeo, ninguém se machucou, ainda bem, e a pista ficou extremamente suja, deve tá passando uma imagem aí pra você, que foi até compartilhado pela Band mesmo, nas redes sociais, a pista ficou muito suja após toda aquela tempestade que deu no Q3. Então vai ter um trabalhão aí pra galera da prova da organização limpar essa pista, a pista ficou verde de novo, os pilotos estavam reclamando da falta de aderência, da sujeira, inclusive após o TL1 foi feita uma limpeza na pista e também o qualifying foi adiado por conta de sujeira na pista, o Alonso reclamou da sujeira, alguns outros pilotos reclamaram também, então você vê que não tá muito fácil o Interlagos esse final de semana. A gente espera que até amanhã consigam limpar tudo e também que não caia uma outra tempestade dessa, porque imagina, a galera limpa tudo agora, aí depois cai outra dessa, suja tudo de novo, realmente ia ser bem triste pra eles e teremos algumas categorias correndo antes da Fórmula 1, o que também acaba ajudando a emborrachar um pouco mais a pista e a limpar a pista. Então, num primeiro momento, ainda bem que ninguém se machucou e bom trabalho aí pro pessoal, né? Boa sorte pro pessoal que vai limpar essa pista, espero que eles não tenham mais trabalho ainda após limpar. Mas foi impressionante realmente, eu fiquei aqui olhando surpreso a forma com que estava o céu e depois a chuva que chegou. Mas falando de qualifying em si, de performance, nós tivemos uma coisa muito interessante, que é o quê? Raramente acontece dos 20 pilotos ficarem dentro do mesmo segundo. E nesse qualifying nós vimos isso. No Q1, literalmente todo mundo dentro do mesmo segundo, inclusive a diferença do Verstappen para o 19º, que foi o Logan Sargent, era ali na casa de 6 décimos, quase 7 décimos. O Logan e o Joe é que distoou um pouquinho da galera, mas mesmo assim ficou dentro do mesmo segundo. Isso é muito legal, mas claro, existem pontos a serem considerados aqui. Primeiro que Interlagos já acontece ali, a prova do Brasil acontece no final do ano, os carros tendem a estar mais próximos, veja bem, estou falando tendem. E também existe uma questão de que é uma pista rápida, curta, isso também facilita para os tempos serem mais próximos. Mesmo assim, o fato de todo mundo ficar no mesmo segundo chama bastante atenção. No Q2, se você for ver bem, do Verstappen até o Alexander Albon, que é o 15º colocado, também ficaram dentro do mesmo segundo. Isso é muito legal. Já no Q3 é que as coisas mudaram um pouco de figura por conta do clima. A pista estava mais fria, você tinha uma certa umidade, pelo que eu entendi, o Leclerc até falou que nunca tinha visto na vida a pista estar meio molhada, difícil de guiar, mas não estava chovendo. Então isso acabou dando um tempero a mais para o Q3, que se você for ver os tempos, foram bem mais lentos do que do Q1 e do Q2. Então a condição de pista já não era boa. E aí os tempos ficaram um pouco mais espaçados, com o Verstappen fazendo um 10.7, e você vê o Pérez, por exemplo, na 9º colocado. Na verdade, o tempo do Pérez eu não vou pegar aqui, porque ele foi atrapalhado pela bandeira amarela do Piastre, mas o tempo do Sainz, por exemplo, na 8ª posição foi de 1.11,9. Ou seja, a gente já está indo para 1.2 de diferença entre o 1º e o 9º, sendo que nas outras duas sessões todo mundo ficou dentro do mesmo segundo. Então o Q3 foi mais atípico, a gente querendo ou não foi privado de acompanhar um qualifying mais disputado, onde as McLaren estavam muito bem, as Mercedes estavam muito bem, as Ferraris também estavam mostrando bom ritmo, nem preciso citar a Red Bull. Então muita gente com possibilidade de surpreender, de fazer uma pole position, de largar ali na primeira fila, e nós infelizmente não recebemos isso por conta da tempestade que chegou no finalzinho. Mas ainda assim, nos deu um vislumbre do que pode ser a corrida sprint de amanhã e também o quali da sprint de amanhã, já que esse qualifying de hoje foi para o grid de domingo. Então a gente já pode esperar um grid mais embolado, mas mesmo assim eu vou ver se consigo alguns dados de ritmo de corrida do TL1 para a gente dar uma olhada e trazer para vocês antes da corrida sprint amanhã. Eu vou ver se consigo para trazer para vocês, para a gente ter mais dados, estar melhor preparado para o que vai acontecer na corrida, com o ritmo de cada um ali de corrida, já que muita gente saiu de pneu médio, pneu duro no TL. Então vamos ver o que aconteceu. Mas falando da performance por em si, as, entre aspas, surpresas do qualifying ficam pelo quê? As duas AlphaTauri caíram no Q1, isso me surpreendeu. As duas Alpine no Q2. E aí nós tivemos o Piaz trerando no Q3, vai largar em décimo. O Pérez foi atrapalhado, vai largar em nono. A Ferrari do Sainz também não ficou bem colocada em oitavo, Lando Norris em sétimo. As duas Mercedes também não conseguiram ali um bom tempo no Q3. Na verdade, a única pessoa que realmente andou bem no Q3 foi o Verstappen. De resto, foram tempos mais ali, digamos, longe do Verstappen. E as duas Aston Martin podem comemorar, mas é um resultado completamente enganoso. Terceira e quarta posições para Aston Martin é completamente enganoso. Não ache que Aston Martin vai andar nessas posições ali na corrida e tal, porque a chance é mínima. Você tem pelo menos as duas Ferraris, as duas McLarens e as duas Mercedes mais rápidas que Aston Martin. Lembrando que eu nem estou contando com a Red Bull aqui nesse caso. Então, você tem pelo menos seis carros, com exceção da Red Bull, que são mais rápidos do que a Aston Martin. Ela deve cair bastante no domingo, mas não deixa de ter sido um bom quali. Sem contar também que se dá uma zebra e chove na corrida no domingo, na largada, a Aston Martin tem uma chance aí de segurar essas posições. Você não vai ter DRS, você vai ter ali um equilíbrio um pouco maior. Geralmente o piloto faz um pouquinho mais de diferença. Aí um Alonso da vida pode tirar a diferença no braço. Então, esse tipo de coisa acaba chamando a atenção. Mas, de uma forma geral, Aston Martin foi mais circunstancial nessa segunda fila do que propriamente por um ritmo puro, por um mérito efetivamente de estar ali. Então, o qualifying foi animado até certo ponto, nos surpreendeu dentro das possibilidades. E agora é esperar para a sprint, porque podemos sim ter uma corrida bem interessante, bem legal amanhã e também no domingo, já que o Brasil tem se tornado sinônimo de boas sprints e também de boas corridas no domingo. É uma prova que renovou até 2030. No mundo inteiro, o pessoal gosta do GP do Brasil. Então, eu estou vendo com bons olhos esse final de semana até o momento de como as coisas têm acontecido. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!